Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. A dica de hoje é para você eliminar com facilidade toda aquela sujeira do teu piso que já está encardido faz algum tempo. Essa não é uma dica que você precisa fazer toda vez que vai limpar a casa, não. É aquela limpeza pesada que você já está se programando para fazer há bastante tempo, para tirar a sujeira pesada do piso, desamarelar e deixar ele com cara de novo. Na hora de passar o pano na casa, você vai colocar 3 colheres de detergente dentro de mais ou menos meio balde de água. O segredinho da nossa receita está aqui no Sorrisal, aquele medicamento que a gente acaba utilizando. Muitas vezes deve ter um aí no teu armário. Então, ele vai ajudar a eliminar essas manchas graças ao ácido que ele possui. Então, um é suficiente para que a gente possa dar sequência à nossa receitinha. Coloca no balde e dá uma leve mexidinha até você perceber que o Sorrisal se dissolveu por completo. E para utilizar a dica, não tem nenhum segredo. Basta você passar o pano da forma convencional que você já faz na sua casa. A diferença é que esse pano molhado com esta água vai estar muito mais poderoso. E você vai ver as manchas e sujeiras pesadas sair com muita facilidade. Além de dar um brilho incrível também. Olha que dica bacana! Vamos para a nossa segunda dica de hoje? Pois a nossa segunda dica de hoje é a dica de um chá de banana. Sim, gente! O chá de banana pode ter vários benefícios à saúde. E um deles é que pode amenizar os quadros de depressão. Caso você tenha depressão ou conhece alguém que esteja passando por esse momento difícil, compartilha com ela esta informação. A banana pode aliviar os efeitos da depressão, uma vez que apresenta substâncias como o tripofano. Ela ajuda diretamente na produção da serotonina, que é o hormônio que atua, entre outras coisas, a sensação de bem-estar. É por isso que pode ajudar bastante. Sem contar que esse chá maravilhoso também pode melhorar a qualidade do seu sono. Pelo fruto estimular a produção de dopamina, esse chá também pode ajudar a você que tem problemas na hora de dormir ou que tem um sono muito conturbado durante a noite. Essa substância encontrada aí no chá da banana, dopamina, auxilia o seu corpo a estabelecer aí bons hábitos noturnos. Sem contar que esse chá também pode fazer muito bem para o seu coração. Vamos deixar o nosso coração então aí muito bem. Melhora também o funcionamento dos seus rins. Como a maioria dos chás, o chá de banana pode ter uma ação diurética e isso pode ajudar aí a eliminar o desinchaço, eliminar as toxinas do corpo e também do organismo. Para fazer o chá, você vai precisar de uma banana orgânica e cortar em rodelas dentro de 250 ml de água. Caso sua banana não seja orgânica, basta remover a casca. Que Deus abençoe a casa de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!